Música Lenda da Premunição do Espantalho Esta lenda foi contada por Dona Ludinha e se passou na região rural de Ibiruba, no estado do Rio Grande do Sul. Seu Antônio ficou sabendo que a fazenda vizinha foi vendida para uma família distinta, um casal com cinco filhos. Já no começo ele notou que esses vizinhos eram muito trabalhadores, pois arrumaram a roça e colocou um espantalho muito bonito no meio da plantação. No primeiro dia, seu Antônio ficou admirando de longe o espantalho. Dos vizinhos, quando de repente viu que saía sangue do boneco. Então ele se aproximou e o sangue desapareceu. Desta forma o homem pensou que se tratava apenas de uma ilusão de ótica. No segundo dia, no caminho de casa, seu Antônio resolveu observar o espantalho do vizinho novamente. Tudo estava indo bem, até quando a cabeça do espantalho caiu. Então o homem levou um susto e saiu correndo. No terceiro dia, seu Antônio viu que tinha colocado a cabeça do espantalho no seu devido lugar. Desta forma ele continuou admirando o boneco. Quando de repente no lugar do espantalho surgiu uma pessoa sangrando, o homem aproximou-se novamente do boneco e viu que se tratava apenas de um espantalho. E aquilo só poderia ser uma ilusão de ótica de novo. No dia seguinte, seu Antônio viu que havia muitos carros de polícia na estrada. Então no caminho ele avistou um homem sangrando no lugar do espantalho. Quase não acreditando no que via, seu Antônio se aproximou e reconheceu o rosto do vizinho. Os espantalhos comentaram que o homem havia sido assassinado a facadas e seu corpo tinha sido colocado no lugar do espantalho. Você já viu um espantalho? Já cruzou com ele em algum campo ou milharal? Porque se você um dia cruzar, sugiro não encará-lo, pois ele pode revidar. Significado do espantalho Há uma tradição que diz que cada tipo de espantalho tem um significado diferente. Espantalho sem a cabeça Se você estiver passando em uma região rural e vê um espantalho sem a cabeça, é sinal que alguém da sua família falecerá em breve. Espantalho sem a mão Se você ver algum espantalho sem uma das mãos, é sinal de traição. Espantalho sem os pés Se você avistar algum espantalho sem os pés, é sinal que alguém está com uma grande inveja de você. E por isso, é capaz de prejudicá-lo. Espantalho com a cabeça de abóbora Nunca faça um espantalho com a cabeça de abóbora, pois ele traz azar. Game over Game over Game over Game over